Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha coxinha de brigadeiro com morango, tá? E você vai precisar de ingredientes simples. Uma caixinha apenas de leite condensado de 350 gramas, um pacotinho de granulado de 130 gramas, 5 colheres de nescau, tá? As colheres não precisam ser muito cheias. Uma colher de manteiga, a colher de manteiga é cheia, e uma caixinha de morangos. De preferência, é melhor você ter morangos grandes, tá? É porque eu só achei nessa caixinha e estavam em tamanhos variados, mas funciona do mesmo jeito. Brigadeiro, antes de ligar o fogo, você já acrescenta a manteiga, tá? Não liga o fogo ainda. Agora, acrescenta todo o leite condensado, e por último, você vai acrescentar as 5 colheres rasas de nescau ou toddy, tem que ser um chocolate em pó, tá? Agora, é só mexer, tá? E ligar o fogo. E assim que der o ponto, eu falo pra vocês... Ó, pessoal, esse aqui é o ponto, tá? Do brigadeiro. É quando ele desgruda da panela, tá vendo? Esse é o ponto certo pra você poder enrolar ele daqui a pouco. Agora, eu vou transferir todo esse brigadeiro pra um potinho, né? Pode ser de vidro, plástico, e deixar no congelador por mais ou menos uns 20 minutos, até ele ficar bem gelado. Pra enrolar, é muito simples. É só você passar uma manteiguinha assim na mão, né? Pro brigadeiro não grudar. E depois que ele estiver bem geladinho, você vai pegar uma colher, vai pegar assim, uma colher assim bem generosa, vai tirar. Aí, você vai abrir na mão. Tá vendo? Abriu! Você vai pegar o moranguinho, pegar esse daqui, ó. E vai enrolar ele. Ó, fica parecendo uma coxinha, gente! Uma coxinha meio feinha, né, mas... Olha que coisinha mais fofa! E aí, você vai fazer com todos. Mas, ó, é só você fazer assim, aí faz um biquinho. Tá vendo? Bastante colarate. Tenta enrolar. E eu vou enrolar no granulado também, tá? E aí, vai ficar bem bonitinho. Mas aí, eu vou fazer todos. Depois, passar a primeira coxinha no granulado. Tô vendo assim, ó, ela ficou desse jeito. Agora, eu vou passar a segunda, tá? Tá vendo? Ela tá assim. Aí, eu coloco aqui no granulado. É bem rapidinho de fazer. Vou colocar um granulado. Só dar um... Um banho nela com bastante chocolate. Tá pronto. Tá vendo? Como se fosse uma coxinha... Uma valinha de rosca. Já já volto com vocês e mostrar como ficou. Ó, gente. As coxinhas ficaram assim. Tá uma delícia. E a Vilar, o meu irmão e o Manoel, vai dar uma provada pra dizer que... Muito bom.